Pessoal, muita atenção pra isto. Após bloqueio de contas, quebra de sigilo e busca e apreensão, o ministro Alexandre de Moraes arquiva inquérito contra seis empresários, mas estranhamente, dois continuam investigados. Em agosto do ano passado, a pedido de deputados do PSOL e do senador Randolfe Rodrigues, Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer uma operação contra oito empresários que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois que vazaram na internet conversas em que alguns expressavam temor com a eventual volta do PT ao poder e criticavam o Supremo Tribunal Federal por soltar Lula. Para Moraes, havia a defesa de um golpe de Estado. Então, Alexandre de Moraes arquivou investigações contra seis empresários que faziam parte desse grupo. Na decisão, ele reconheceu que é patente a ausência de justa causa para manter aberta a investigação contra Afrânio Barreira Filho, José Isaac Pérez, José Cury Júnior, Ivan Irubel, Marco Aurélio Raimundo e Luiz André Tissotti. O ministro, no entanto, manteve como investigados os empresários Luciano Hang e Meier Josef Nigri, prorrogando o inquérito por mais 60 dias. Moraes manteve o inquérito aberto contra Maia Nigri por causa de mensagens trocadas com Bolsonaro e também contra Hang porque ele se recusou a fornecer senha de desbloqueio de seus celulares. A PF ainda tenta extrair o conteúdo dos aparelhos que permanecem apreendidos. Então, pessoal, Moraes arquiva a investigação contra seis empresários que apoiavam Bolsonaro, mas mantém Hang e Nigri.